Manalisa, é o absurdo do absurdo do absurdo. A gente vive no país das bananas, num país em que as cortes de justiça são caras e não funcionam e não colocam quem precisa pagar pelos crimes na cadeia e pune quem está buscando fazer justiça, quem está buscando realizar justiça como jamais foi feita no Brasil. Quando o senhor fala, então, entregar para o cara, o cara é o ex-presidente Lula, eleito duas vezes, que aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas eleitorais até o momento. Eu gostaria, procurador, procurador por gentileza, quando eu estiver falando, espere eu terminar, é mais gentil assim, aí eu termino a pergunta, problema algum, mas a pontuação da elegância ela é sempre muito bem-vinda. Como é que é? Quando o senhor fala, então, entregar para o cara, o cara é o ex-presidente Lula, eleito duas vezes, que aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas eleitorais até o momento. Eu gostaria, procurador, procurador por gentileza, quando eu estiver falando, espere eu terminar, é mais gentil assim, aí eu termino a pergunta, problema algum, mas a pontuação da elegância ela é sempre muito bem-vinda. Está um clima muito pesado aqui. Nesse momento o senhor tem condições financeiras de pagar o que está sendo cobrado? Ou o senhor vai ter que recorrer a algum tipo de empréstimo, ajuda? Claro que ainda cabe um recurso, o senhor pode recorrer, o valor inclusive do que está apontado agora nas reportagens e na repercussão, é menor do que até que de fato o senhor possa ter que pagar. O senhor tem condições de pagar? Carolina, a gente vai recorrer... Monalisa. Desculpa, Monalisa. Desculpa, eu acreditava a Carolina Beige. Sem problema. Monalisa. Eu não acredito no que eu ouvi. Carolina, a gente vai recorrer... Monalisa. Desculpa, Monalisa. Desculpa. E carboca, e carboca.